Aula 6, exemplo rápido, 4, 2, 1, na casa 5, 6, 7, 8, continua Uma sequência fica, diversas sequências, sempre na casa 5, 6, 7, 8, segurando uma agitação Duas batidas Uma batida Isso travado na corda e depois distribuído pelo braço, sempre na casa 5 Isso aí, gostando dá um like, outras matérias, material extra, dá uma perguntada lá que teremos em contato